Música Meu amor, desde o tempo Meu amor, meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Eu não tô nem aí Eu não tenho nem aqui Pro que dizem eu quero ser feliz E viver pra ti Diz aí Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor, desde o tempo Por se arrastar sem fim Meu amor, meu amor Eu venho gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Mas só que eu Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Pro que dizem eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Meu amor Desde o tempo Desde o tempo Se arrastar sem fim Meu amor Não há mal Venho gostar Por quê? Oh meu amor Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Vem Desde o tempo Por se arrastar Do quê? Uh, uh, uh Não há mal Tira do meu amor Oh meu bem Oh meu bem Tira do meu amor Tira do meu amor Oh meu amor Meu amor Tira do meu amor Tira do meu amor Tira do meu amor Tira do meu amor A CIDADE NO BRASIL